Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques desta edição. Extensão Rural, produção, renda e sustentabilidade. Este foi o tema da Imaterna Expo Direto. Com 17 espaços temáticos, a instituição apresentou tecnologias em várias áreas. O Pavilhão da Agricultura Familiar, um lugar para degustar e se encantar com os produtos do meio rural. Embrapa lança aplicativo que auxilia o produtor no planejamento forrageiro. E ainda na Expo Direto, na Receita da Semana, escolhas que fazem a diferença na hora de cuidar da saúde. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Extensão Rural, produção, renda e sustentabilidade. Este foi o tema da Imaterna Expo Direto, com o Trijal, realizado em Nome Toque. Em 17 espaços temáticos, a instituição mostrou ações, alternativas e tecnologias para os agricultores em diversas áreas. O público pode trocar informações com os técnicos, levando conhecimento para suas propriedades. Expo Direto, com o Trijal, discute a produção de alimentos. Aqui no espaço da horticultura da Emater tem o slogan, passar fome não é racional. Gilberto Bortolini, engenheiro agrônomo da Emater, o que exatamente existe por trás desse slogan? Bem, nossa equipe quer demonstrar aqui em pequena área que é possível produzir muito alimento. Também produzir diversidade. Isso nos reflete ao lema, então, que nós não podemos passar fome com tanta área que nós temos e aqui nós podemos demonstrar uma grande variabilidade de hortaliça e de produção em pequeno espaço. Então, fazendo com que pequenos produtores, famílias do meio urbano ou até agricultores que querem ganhar uma renda, podem aumentar essa renda em pequenos espaços. Por trás aqui tem racionalidade, tem inteligência, tem pesquisa, é isso? É isso que a maioria dos agricultores, quando passam aqui, dizem. O que vocês fizeram para isso aqui estar tão bonito? Então, nós alinhamos, falamos para os agricultores que aqui estão aliadas as técnicas que nós temos. Quais sejam irrigação, uma boa adubação, ênfase em adubação orgânica, acompanhar o desenvolvimento das plantas e verificar se tem algum inseto ou alguma praga e também algumas formas de condução das plantas para elas poderem produzir melhor. Vocês têm aí, Mater, tem a preocupação de selecionar aquelas plantas que se adaptam melhor à região, no caso, a região noroeste, onde acontece a expo direto? É, principalmente as sementes imudas que nós utilizamos aqui, são aquelas que são comercializadas aqui na região, que o produtor já vem produzindo e que também pode conseguir sementes com facilidade, não tendo que trazer uma cultura, uma cultivar de longe que não se ache semente. A gente vê o tomate, está lindo. Quantas variedades tem aqui e quais são as técnicas de cultivo que a Imater adotou aqui? Nós temos seis variedades de tomate aqui, dentro das quais nós temos algumas de hábito determinado, ou seja, ela tem um período que se desenvolve mais, produz bastante e diminui a produção, na qual as técnicas de condução são diferentes dessa, como nós estamos olhando aqui, de hábito indeterminado em que a planta vai florescendo, produzindo, crescendo e assim nós podemos estender o ciclo por 18, 20 meses, ser bem conduzidos. Música Cinco das trezentas e oitenta espécies de abelhas nativas sem farrão estão fazendo sucesso aqui na Expo Direto em Nome Toque. Antônio Altíssimo, engenheiro agrônomo da Imater, quais são essas espécies que estão expostas aqui? Nós estamos expostos aqui hoje a mandaçaia, a mandaguari, a manduri, a jataí e a mirim. São cinco espécies que estão na exposição e são nativas do Rio Grande do Sul. E o mel dessas abelhas? A maioria delas tem mel comercial, inclusive, em quantidade comercial, um mel de excelente qualidade, né, e que também tem fins alimentares e medicinais. Quais são os equipamentos que vocês estão mostrando aqui? Nós temos principalmente as caixas para a colocação dos enxames para as abelhas, né, e principalmente também algumas ferramentas, utensílios para trabalhar com as abelhas. O investimento que o agricultor tem que fazer para criar abelhas sem ferrão, esse investimento é muito alto? Ele é pequeno e é variável também. Você quer começar com muito pouco recurso, basta apenas capturar o enxame de abelha na natureza, ou você pode comprar o enxame, comprar a caixa, colocar o enxame nessa caixa, ou também comprar o enxame pronto já com caixa. Então, varia muito, né, é muito pequeno o investimento mesmo assim. Meliponicultura e apicultura não são sinônimos. Quais são as diferenças? Basicamente é que a meliponicultura são a exploração de abelhas sem ferrão, né, e a apicultura é a exploração de abelhas com ferrão. Então, basicamente, é essa a diferença fundamental. Expo Direto Cotrijal, a feira que se realiza no Mitoque, no Noroeste Gaúcho, propõe a agricultura de baixo carbono. Este é o recanto temático, um dos espaços mais visitados durante a Expo Direto. E o Alessandro Davizac, ele é agrônomo, engenheiro agrônomo da Imater. Alessandro, o que está sendo proposto aqui nesse espaço recanto temático? Bom, nós queremos demonstrar um pouco de alguns fatores, né, que contribuem para a emissão de gases, né, que são gases poluentes, né. Então, para isso, nós temos dois cenários, né, que vão ser discutidos ao longo desse cenário maior. Que o primeiro são alguns contaminantes que a agricultura, né, ela pode gerar, como a questão da emissão do gás metano, né, através da... de não ter um projeto de esterqueiras, né, a questão do uso excessivo de alguns nutrientes, né, a questão também da reutilização de algumas embalagens de agrotóxico, né, que ficam, às vezes, atiradas no entorno das propriedades, né, perto de fontes hídricas, né. E uma segunda e um segundo momento, onde nós tentamos, então, mostrar alguns tipos de cadeia que possam fazer a mitigação dessa emissão de CO2, né, que seria, então, através, assim, de usos, né, de algumas fixadoras biológicas, né, substituindo a questão da ureia, né, que são alguns fixadores biológicos, né, que diminuem a emissão de gases, o uso de florestas, né, consorciada com atividades agrícolas, com atividades da pecuária, né, que tudo faz o quê? Que a gente fixa esse CO2, né, diminuindo a emissão desses gases para a atmosfera. E nós temos um último espaço, que é onde a gente tem algumas experiências concretas de fixação do CO2, né, ou seja, a própria madeira, né, os próprios móveis, a questão das mesas, enfim, tudo onde esse CO2 foi fixado através da natureza, né, e deixando de ser emitida para o nosso ar. É um assunto, é um debate que envolve tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. É, a recíproca, ela é verdadeira, né, os dois espaços, né, eles apresentam esses contaminantes, né, mas a gente busca, né, dentro da agricultura, né, ela ter um foco mais sustentável e dentro dessa sustentabilidade, né, trabalhar com alguns manejos que minimizem a emissão desses gases, né, para a nossa atmosfera. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vive no meio rural, pense na questão da produção, na questão da renda, mas é o teu lugar de vivência. Então você tem que gostar, você tem que procurar cada vez mais uma qualidade, qualidade de vida no teu ambiente, pensar a tua propriedade, a casa familiar, como um ambiente acolhedor. E que muitas coisas que tem na propriedade, elas vão servir para serem transformadas e para deixarem mais bonitas, mais acolhedoras para a própria família, ou então numa proposta de receber outras pessoas. Mas mostrar aquele seu ambiente, aquele seu próprio ambiente, sem precisar de grandes transformações, sem precisar de grandes investimentos. Exatamente. Mas para isso você tem que gostar, tem que gostar realmente, tem que amar. Então é por isso que eu amo o rural. Ana, vocês estão trabalhando nesse espaço como se aqui fosse uma propriedade rural. A casa está muito bonitinha, vocês pensaram nos mínimos detalhes. Dá para contar para a gente um pouquinho de alguns detalhes que vocês pensaram, especialmente para essa casa? Sim. A própria construção dela já é uma construção sustentável, com uma grande varanda como essa que nós estamos aqui, para favorecer a questão do aquecimento, dela não aquecer muito, com bastante luminosidade na casa, para que não haja necessidade da energia elétrica. E assim a gente fez algumas adaptações, como eu disse, não precisa ser tudo que é só o rústico, a gente tem que aliar o rústico com o moderno, o antigo com o atual. Eu acho que essa composição é interessante. Então nós fizemos algumas luminárias, utilizando alguns materiais alternativos e que certamente tem na propriedade. Por exemplo? Por exemplo, o chapéu de palha, também o porongo, que serve muito para se fazer objetos de decoração, luminária inclusive. E até alguns equipamentos de cozinha, como raladores de queijo, como escorredores de massa, que é o que a gente vai poder ver lá dentro. Também aproveitamos restos de bambu, da construção que a gente tem aqui no espaço, para fazer luminárias também para o banheiro. Vocês têm plantas condimentares que funcionam também como plantas ornamentais. O jardim. Também, para mostrar que mesmo a sua horta, não tem um espaço muito grande para a horta, mas você pode aliar as plantas medicinais que todo mundo gosta de ter em casa, todo mundo conhece. Isso é uma coisa muito antiga, mas você não tem que ter um espaço delimitado para aquilo. Você pode e deve integrar o paisagismo. Muitas vezes a gente pensa que o paisagismo precisa comprar muitas flores, ter grandes investimentos. E não, tem que pegar aquelas plantas antigas mesmo, botar as plantas medicinais no meio. Você vai criar um ambiente muito mais acolhedor. E aí Legenda Adriana Zanotto O milho de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 34,88, com queda de 0,57%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 131,43, com aumento de 0,50%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 29,97, com elevação de 4,28%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 69,58, com aumento de 0,48%. O sorbo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,33, com elevação de 0,30%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 30,34, com aumento de 1,30%. E no próximo bloco a gente continua com mais espaços temáticos que foram apresentados pela EMATER na Expo Direto. Nós já voltamos! E no próximo bloco a gente continua com mais espaços temáticos que foram apresentados pela EMATER na Expo Direto.